Música Oi gente, meu nome é Maiene, sou fisioterapeuta, sou formada há 14 anos, desde então trabalho no setor de hidroterapia, que de longe é a minha paixão, sou motivada pelos recursos que a água tem, que são fenomenais. A principal motivação de eu estar trabalhando na área da fisioterapia é você pegar um paciente debilitado, seja com uma fratura, seja um pós-operatório, seja com uma simples dor, ele chegar até você com várias queixas e você poder fazer o melhor por ele. Reabilitação é vida, reabilitação é movimento, é funcionalidade, é você, desde o início, pegar pacientes com limitações, conseguir fazer coisas que nem ele imaginaria que ele era capaz de voltar a fazer. E isso tudo é um trabalho em conjunto. Depende do profissional, da determinação do paciente, e com certeza também, que faz grande diferença, é uma estrutura boa, adaptada, que a gente possa oferecer para o paciente condições de tratamento, que ele venha se sentir acolhido. É muito gratificante você ver a evolução de um paciente, e com vários e pequenos gestos, eles retribuem isso até para a gente. E eu sou fisioterapeuta porque eu sempre me vi trabalhando na área da saúde, podendo ajudar as pessoas, isso não tem preço, a gratidão é imensa. A gente não está aqui por uma obrigação, e sim porque a gente quer, porque a gente gosta, e a gente faz isso com amor. Legenda Adriana Zanotto